Duas questões. A primeira, durante esses três dias, o que é que ponderou? Se nos pode explicar, e se pode explicar também aos adeptos do Sporting, quais os prós, quais os contras de uma saída agora, neste momento, e para o clube, para onde vai, que causou seguramente muitas dores de cabeça aos treinadores que lá passaram nos últimos anos. E queria-lhe perguntar também uma segunda questão. Se tem no horizonte regressar um dia à Liga Portuguesa, e se pela relação que criou com o Sporting, arrisca a possibilidade de treinar o futebol com o do Porto ou o Benfica? Nós estamos a passar do... O que pesa na decisão do treinador é tudo isto, é sair a meio de uma época do significado que tem. Eu sei do significado que tem no clube e para os adeptos, e aquilo que represento. Depois, como é que se diz aos jogadores isto? Como é que se diz ao presidente isto? Como é que se diz ao Viana, mesmo ele, tanto saindo no fim do ano? Ou mudar a vida dos meus filhos a meio da época, para uma cultura totalmente diferente? Portanto, é um conjunto de coisas que nós, para além de treinadores, somos pais e etc. Não tem nada a ver com... Podia estar aqui a dizer procurar o futuro melhor para os meus filhos. Eu não preciso, eu não tenho dinheiro para gastar o dinheiro que ganho no Sporting quanto mais. Portanto, não é isso que muda a minha vida. É simplesmente algo extraordinariamente desafiante. E, portanto, eu, da mesma maneira que eu senti no Sporting, toda a gente dizia, não vais conseguir. Houve gente também a dizer que eu não vou conseguir outra vez. E eu quis enfrentar isso. E, portanto, eu acho que toda a gente teve aqui já essas situações. E eu resolvi sair neste momento. Não me parece que volte tão cedo a Portugal. Portanto, não vou estar a falar de futuro. Mais uma vez.